Ô, Cris, olha só, cara, eu preciso da tua ajuda porque eu não tô entendendo nada que é um caso, é um caso, assim, uma boa causa, entendeu? Mas no caso, essa sua causa, no caos, vai beneficiar a mim? Diretamente não. Eu vou colocar um ar-condicionado no meu quarto e dar a Luciana. Eu posso dormir lá com vocês? Claro que pode. É, sabe, eu gostei demais. Olha, é, unido, unido. O teu vique colorido, o Igor ali foi... Você tomou choque? Eu tomei um choque térmico, Américo. O meu ventilador parou, Américo. Você desligou a luz da casa? Américo! Ai, meu Deus. Tu desligou o disjuntor, não, cara? Foi o Cris. Foi o Américo. Olha só, tu avisa pra Luciana que ela não vai mais escalar o Everest hoje, não, tá? Tu desligou a luz da casa? Você que é burro pra caramba, confiar em mim pra fazer alguma coisa? Gente, gente, o que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ah, tá, que eu tava fazendo uma live exclusiva só pra minha fã. O que é isso, menino Miguel, fazendo live exclusiva? Esse negócio aqui, isso é programa de família, cara. Não, mas Cris, não é nada disso que você tá pensando. Ela só quer que eu faça piada aí só pra ela. Ô, Miguelzinho, ó. Essa sua fã não tá pura, não, hein? É, se você quiser, eu abro mão de todas as piadas que você faz pra mim e pode contar pra ela, só. Ô, Miguel, mas sabe o seguinte. Não desiste. Continua em frente, que eu conheço um humorista com a língua sibilante que faz o maior sucesso. Sério? Bom, não, acho que vocês têm razão. Eu vou desligar o celular. Eu preciso de um detox digital. Filho, olha, eu não quero você envolvido com tóxico, muito menos na internet. É isso aí. Ô, pai, vocês não estão entendendo nada, pelo amor de Deus. Ei, adolescente, adolescente, adolescente. Cara, a Fran tem um gerador que eu sei, então vai lá e liga pra gente não ficar sem luz. Sei não, Américo, ela não vai gostar. Tá com medo dela? É claro. Tu já viu a Fran com a Aiva? Farofa, vai lá, liga o gerador que eu vou esquecer aquele lance do balão. Bangu, que tu perdeu o pênalti. Pra você, hein, pênalti. Eu vou superar. Vai, ganhamos, Américo? Eu vou superar nada, eu tô morrendo de ódio desse cara. Olha, Américo. Ô, meu sobrinho, o que tá acontecendo com o chuveiro elétrico? A água tá pelando? Mas tá sem luz, tio. A água tá tão quente que dá pra coar o café. Eu vou voltar lá, que a gringa ela tá em passeio, tem que ficar lá olhando, sabe como é? Vai, vai. Eu não sei de onde eles são, eles ficam falando, aí eu repito, quer ver? Ô, eu vou ir. Vai. Eu vou ir, não. O que foi isso? Chamei caixinha. Eita. O que foi isso? Américo, o gerador da corchoca queimou. Ela vai me matar. E eu vou ter que pagar o enterro. Pelo amor de Deus, eu fiz que você nem me viu, cara. Eu vou me esconder, sabia? Olha, eu vou embora. E que coisa, antes que ela chegue, tá? Só um minuto. Foge, Guatlinho. Foge, pra longe, Guatlinho. Cris. O que? Cris. Hum? Cara, você é a única pessoa que eu tenho na vida, sabia? Ah, é? Então, tu podia me ajudar a consertar o disjuntor. É, Américo. Agora você reconhece o meu valor, né? Por falta de opção. Mas eu vou logo te avisando que eu não sei consertar isso aí, não, hein? Mas quem te falou, Cris, que eu quero você pra consertar? Eu quero você pra dividir a culpa comigo, se der merda geral. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Então, eu já vou, se você quer que eu faça... Não, deixa, deixa que eu vou. Peraí. Cuidado aí, Américo. Peraí, tem esse azul aqui. Ô, Cris. Oi. Esses fios aqui é de fio terra, você conhece? Só duas vezes. Uma vez foi com a ponhão em ordem. Eu tô falando dos fios aqui na caixa de luz. Ah, esse eu não conheço. Esse eu conheço. Eu tô falando de uma coisa, você tá falando de outra. Desculpa. Deixa que eu li aqui, deixa eu ver. Eu vou escolher do meio aqui, ó. Américo, você acabou com a luz do bairro, cara!